Muita gente comenta, pô, o Johnny é um peso pesado que desce pra meio pesado, né? Seu tamanho, o biotipo e tudo mais. O corte de peso não é dos mais fáceis, não é algo impossível, tanto que você faz, nunca deixou de bater o peso, mas é algo desgastante pra você. Peso pesado é uma possibilidade, Johnny, a curto prazo, não tô nem falando na próxima luta, de repente 2025, alguma coisa do tipo. Dá pra criar essa esperança? Que muita gente não conhece, não entende, mas com certeza, peso pesado pode ser. Minha próxima luta também, não sei, o que ia aparecer pra mim, entendeu? Mas com certeza, eu não luto mais, eu tô num nível tão alto que eu não luto mais com qualquer um. Eu só vou lutar com... O UFC me ofereceu esse cara que lutou no meu evento também, o maior, o grandão lá, que ganhou. Volkan, não é Volkan? Quem? Peso pesado. Peso pesado. Volkanovic não. Ah, o Volkov? Volkov, o UFC me ofereceu o Volkov. Mas pra me lutar com o Volkov, eles me ofereceram só em dois meses. Era pra ficar essa luta aí. Aí eu não aceitei, porque, pô, pra lutar com esse cara eu preciso, né, uns seis meses pra me botar massa muscular, porque, pô, o cara faz dieta pra bater 120. E eu não faço dieta pra bater 120, tá ligado? Então eu tinha que ficar muito forte pra poder fazer uma luta boa com ele. Então, se eu for pra pesado, eu vou lutar só com treta também, filho. Vou lutar com os caras mais brabos, top 10, entendeu? Não tem como eu lutar mais com qualquer um. Eu só vou lutar com os melhores do mundo. Então, eu tenho que pensar bem. Se eu for pra pesado, eu preciso de tempo. Fazer igual o John Jones fez. Outra coisa que eu quero tocar no assunto é é muito difícil, sim, pra me bater o peso. Eu sou muito grande. Uma coisa que as pessoas não entendem é que quando você desidrata, o seu cérebro é 70 e poucos por cento água também. É isso. Deixa eu dar um exemplo aqui pra você entender. Aqui é o... Vai mais pra esse lado da câmera aqui, reto, fazendo favor, pra pegar. Isso. O meu cérebro tá aqui dentro do crânio, certo? Quando eu desidrato, o meu cérebro fica menor e fica um espaço maior entre o cérebro e o crânio se eu desidratar muito. E aí, tu toma uma porrada. Quando você toma uma porrada, o que acontece? Chacoalha o cérebro, né? Se o cérebro chacoalhar e tocar na parede do crânio, desliga, irmão. Qualquer um desliga. É o sistema de defesa do seu organismo. Muita gente não entende isso, né? Se eu desidratar muito, o meu cérebro fica menor porque é água no meu cérebro. Eu desidrato o cérebro também. E aí, se eu tomar um cérebro normal de volta, se eu tomar qualquer porrada, bateu aqui e desliga. Seu cérebro normal, ele é aqui, ó. Ele fica coladinho no crânio. Se toma uma porrada, o cérebro não vai bater no crânio. Tá ligado? Toma uma porrada, bom, balançou, beleza? Não vai cair. Mas se você desidratar muito, o cérebro fica menor, toma uma porrada, bate no crânio, desliga. Então, com certeza, não só pra mim, mas pra todo mundo, cara. Nem eu que perdi muito peso, mesmo, se o cérebro desidrata um pouco também, corre o risco de não aguentar tanta porrada. É complicado isso. Mas eu tenho muita vantagem na 9-3. Então, eu tenho que continuar na 9-3 por mais alguns anos, um, dois anos, entendeu? Se depender de você, a ideia... Claro, se chegar uma proposta boa e tudo, mas se vamos supor que o FC Sheik fala, Johnny, você tem o poder de escolha. 9-3 ou peso pesado na próxima pra mudar, pra se testar? O que você iria escolher? Ó, Ramon, depender de mim, eu quero a 9-3 ainda. Eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer no 9-3. Eu vou pra peso pesado, 100% de certeza, no futuro. Mas eu continuo a 9-3. Vou continuar. Sei que eu posso bater em todo mundo lá ainda. Só tem que... Só tem que aparecer pra lutar, né, irmão? E lutar. Porque eu tenho envergadura, eu tenho velocidade, eu tenho estilo, eu tenho a técnica. Só que, infelizmente, essa última aparição aí não deu, não. Mas não pode esquecer tudo que eu já fiz na minha carreira, irmão. Tá vindo de três vitórias. Bati no cutelar, botei ele pra baixo um extra, pum, finalizei. O Paul Gregg, pum, pum, não deu nem pro cheiro. A mão entrou, já apagou. O Anthony Smith fez uma luta muito técnica, boa com ele, também mostrei que eu tinha velocidade, técnica, tudo. Então, irmão, não só esses caras, mas todos os outros caras que eu enfrentei, eu sou veterano no UFC hoje, né? Então, eu tô muito tranquilo na minha carreira, pô. Tô na minha melhor fase. Ninguém fala que é minha fase. Não, eu tô na minha melhor fase, Tô ganhando mais dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida. Entendeu? Tenho um monte de... Tenho mais cinco lutas, se eu não me engano, ainda no meu contrato. Vou lutar com a melhor do mundo, vou continuar lutando, filho. Eu tenho certeza, de coração, eu ainda acredito. Meu irmão, eu sou um cara sincero. Se eu falasse, pô, isso não é pra mim, irmão, não dá mais não, já fiz o meu melhor, tô cheio de lesão, não consigo mais chegar lá. Eu ia falar, mas eu tenho certeza, irmão, que eu tenho qualidade de luta, tenho velocidade, tenho técnica, ainda tenho coisa pra aprender, com certeza. E eu tenho um futuro brilhante ainda, irmão, e eu tô no meu auge, 32 anos, eu quero lutar até os 37, 38 máximo. Tem mais quatro anos só, filho. Então, eu vou bater pra cima. Tô muito saudável, tô muito bem, e vou pra cima, filho. Antes de entrar nessa que você falou da aposentadoria, voltando a do Volkov, que eu fiquei curioso, a luta que eles ofereceram foi pra esse card na Arábia Saudita, ou uma outra oportunidade? Cara, eu não lembro onde que ia ser o card, mas eu lembro que era o Volkov. mas foi agora, antes de, antes do, de eu pegar o Ostemi, que eu queria voltar rápido, entendeu? Mas como é que foi? Foi no sentido assim, de, pô, tem uma luta, porque, né, não é da sua categoria, eu falei, me oferece qualquer luta aí, irmão, pesado, meio pesado. Aí demorou uma semana me ofereceram ele, aí eu falei, pô, mas só, ia ser outro card, se eu não me engano, não sei, nem sei não, ia ser um card anterior, porque queriam que eu lutasse já com ele, entendeu? Porque ninguém tava, eles não tavam conseguindo arranjar oponente pra ele, eu acho. Aí eu ia entrar pra substituir, entendeu? Eu ia entrar no lugar de alguém que não queria. Aí você, mas foi pela questão do peso, né, do peso não, da adaptação do corpo. Eu tinha acabado de lutar 9 e 3, pô, eu tava levinho, igual agora, agora eu tô com 105 quilo, eu acho, depois da luta, 105, 106 no máximo. Até recuperar no peso, a luta com 108, 109, tudo bem que é, é uma, é um estilo de luta, completamente diferente, né, o malhadinho da luta agarrada, graffa e tal, mas se você subir, se não, quando você subir pro peso pesado, daqui a um tempo, a ideia é ganhar uma massa ainda maior, ficar ali na casa de quanto? Nossa. Aliás, em off você fica com quanto? Em off eu vou até 115, eu ia ficar 115 mais ou menos, não quero ficar muito pesado pra não perder velocidade, entendeu? 115, mas eu, eu, um pouquinho de, eu fiquei 115 seco, forte, eu ia ganhar massa magra, eu quero lutar, eu quero ficar igual o Francis engano, tá ligado? Se eu for peso pesado. Eu não tenho uma genética de ficar gordo mesmo, então, eu ia só botar mais massa magra, só que, pô, botar massa magra eficiente pra luta, demora tempo, né, então, se eu for lutar com um cara de alto nível, eu preciso de no mínimo seis meses aí, né, os três meses pra botar a massa, e os outros dois meses e três pra fazer o camp contra esse cara. Então, seis meses que eu preciso pra lutar com um cara de alto nível, no peso pesado. Eu vi, eu vi você, você falou agora sobre aposentadoria, pra gente terminar, eu vi você comentando, responder alguém no Instagram, em uma postagem que você fez recente agora, o cara falou alguma coisa, você falou, em quatro anos eu pretendo pendurar as luvas, você tá com 32. 37. É, então, isso, é 36, 37, 38 anos ali, isso é uma ideia que não surpreende, que você já falou isso em algumas entrevistas, né, cara? É uma parada, é um plano concreto que você tem em mente, né, não estender muito a carreira, porque peso pesado, na teoria... Quero aposentar cedo com saúde, mano, que diante tu fazer dinheiro pra caramba, construir tudo, e aí tu fica doidão, na cabeça, né, não consegue administrar nada, não, eu quero, eu não tô curtindo minha vida 100% que eu gostaria, né, viajar, fazer minhas paradas todas, e não dá, você tem que tá focado na tua carreira, você tem que comer certinho, tem que dormir certinho, entendeu? Quando eu aposentar, eu quero estar novo pra poder curtir minha vida, ir pra balada, com a minha mulher, viajar a mão toda, tomar um drinkzinho, que eu não faço nada disso, entendeu, agora, é focado 100% na carreira, então por isso que eu quero aposentar cedo, e eu tô, tô quase lá, se eu quiser eu posso aposentar, já não, mas eu, eu vou aposentar daqui a quatro anos, quatro anos no máximo, antes de 38, 38 é o máximo que eu luto, e se eu continuar lutando depois disso, eu vou lutar com os caras da mesma idade, aí eu luto até 50, é isso que eu ia falar, se de repente, tá ligado? Se dependendo mudar alguma coisa, sei lá, o dinheiro começa a entrar mais, é algo que é tentador também, né? É, mas dinheiro não sobe na minha cabeça não, o dinheiro serve pra porcaria nenhuma, mano, até porque, ganhando bem, família e saúde, tá ligado? Amém, é, exatamente. Se você tem um lugar pra morar, em uma família boa, e saúde, pra que você quer dinheiro, mano? Ainda mais agora, né, cara, que você tá um filhão, o Caio, recém-nascido, dizem, eu não sou pai ainda, pretendo ser um dia, mas dizem que muda tudo, né? O sentido da vida, uma transformação completa, em como enxergar o mundo, isso também interfere também, né, nas decisões, né? Claro, mas, minhas decisões estão tudo já calculadas na minha cabeça, tudo certinho já, tudo planejado, tá tudo bem, tô feliz, irmão, tô, vou tirar um tempinho sem lutar, mas eu vou estar treinando, já vou treinar semana que vem, amanhã eu já vou correr, entendeu? Treino o ano todo, vou fazer umas mudanças pra aprimorar as minhas técnicas, o meu game plan, o meu jeito de lutar, né? E vou continuar indo pra cima, porque eu tô no auge da minha carreira agora, irmão, então, tem que aproveitar. Johnny, obrigado pelo tempo, cara, deixar você descansar aí agora de novo com a família, lembrando pra galera deixar o like aí e se inscrever, só deixar um recado pro pessoal, que podemos esperar do retorno, em breve, o espaço é seu, obrigado. Então, galera, vou fazer um churrasquinho ali agora, que agora eu posso comer, amanhã já vou dar uma corrida, já vou voltar a treinar, vou melhorar 100%, vou continuar evoluindo, vou pros Estados Unidos, vou pra Rússia, e devo voltar aí, um Johnny Walker diferente, melhorado, aprimorado, daqui a uns seis meses, mais ou menos. vou lutar mais uma vez até o final do ano, então, até o final do ano, talvez dezembro, novembro, dezembro, tô de volta, e vai ser um Johnny Walker, que vai dominar tudo, no nome de Jesus, vou dar o meu melhor, como sempre, obrigado pela torcida aí, tamo junto. e vai ser um Johnny Walker, que vai ser um Johnny Walker, e vai ser um Johnny Walker, e vai ser um Johnny Walker, o meu melhor. Obrigado.